Olha só gente, nossa mente é uma grande geradora de energia e o pensamento positivo exerce uma influência enorme. Esse será o nosso assunto aqui com a terapeuta Sônia Speer, ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e claro, de vocês em casa e também. Boa tarde Sônia, bem-vinda ao nosso programa. Mauro, sempre um prazer estar aqui mais uma vez. E eu queria que você começasse então explicando para a gente, porque a gente está vendo aí que está acontecendo várias tragédias, né? Mas a nossa energia que emanamos aí, ela pode ter ligação também quanto a isso, Sônia? Isso. Então assim, né Mauro, até o tema a gente resolveu trazer em função desse último movimento que tem acontecido, né? Que aconteceu com a escola, que é uma tragédia realmente, algo muito grave, que impressiona muito a gente. E às vezes a gente se deixa levar por essa onda, né? De medo, de insegurança e claro, isso desperta a gente para uma realidade que talvez a gente não considerava, mas que estamos sim sujeitos, né? Mas o que eu quero trazer aqui um pouquinho é o quanto às vezes a gente entra nessa coisa de medo, 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 medo e vai vibrando esse medo, mandando essa energia de medo para o mundo, sem perceber o quanto isso nos afeta, né? Tem muita gente adoecendo nessa frequência de medo, né? E assim começam as pandemias, né? Toda a insegurança, então a gente cria toda, assim, na psicosfera, o nosso pensamento, a nossa vibração realmente cria uma massa energética e isso acaba prejudicando e contagiando as pessoas à nossa volta, né? Isso, né? Mas é natural, assim, as pessoas, é o ser humano é ele alimentar esse medo e como quebrar isso também? É, então assim, ó, primeiro ponto, em relação a essa situação que aconteceu, né? Eu sou mãe, tô no grupo de mães, aí a gente vê o pessoal, é claro, todo mundo fica impressionado e amedrontado com isso que aconteceu e aí começa todo o movimento, ah, vamos botar segurança na escola, vamos botar arame farpado em cima dos muros e vamos tentar resolver isso, como se mecanicamente a gente conseguisse salvar as nossas crianças desse tipo de situação. E claro, né? Segurança nas escolas é primordial, a gente precisa olhar pra isso, precisa valorizar isso, mas o que que acontece? Quando eu entro nessa onda de medo, eu começo a não pensar exatamente sobre o que tá acontecendo. E assim, esse foi um fato que, assim, essa pessoa, né? Que agiu dessa forma, ela é uma pessoa doente. E quando a gente entra nesse movimento, a gente começa a olhar pra fora e todo mundo se torna uma ameaça, todas as pessoas estranhas e a gente não pensa que, às vezes, essa pessoa que tá doente pode ser alguém que tá aqui do meu lado, pode ser um professor dentro da escola, pode ser um servidor público dentro da escola. Então eu preciso olhar pra isso de uma forma mais profunda, pensando em saúde pública, pensando... E aí, assim, é responsabilidade de cada um olhar pro seu par, né? Pra aquele que tá próximo e tentar perceber os sinais disso, que é uma doença mental, é um desequilíbrio, né? A gente, às vezes, não consegue perceber. Mas eu vibrar em medo, eu não estou resolvendo a situação, eu tô criando monstrinhos, né? Quando a gente fala até em questões espirituais, de alimentar seres trevosos, né? De gerar toda uma energia que vai afetar outras pessoas, que vai prejudicar outras pessoas. A gente fala muito assim, o diabo não é criativo, né? Ele sempre traz esse tipo de padrão de coisas que impressionam a sociedade. Então, como eu viro a chave, como eu saio disso? Enviando energia de amor, né? Então eu preciso enviar amor pra esses pais que foram afetados diretamente. Eu preciso enviar amor pras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Mas eu preciso também me conectar com uma energia de gratidão pela saúde e segurança dos meus filhos. Eu preciso... Então é aquela velha máxima, né? Rezar é o caminho. De alguma forma sim, porque quando eu entro numa frequência de amor, numa frequência de prece, né? De conexão com uma espiritualidade sadia, eu consigo criar nessa psicosfera uma energia que vai mais favorecer do que prejudicar nesse tipo de movimento, né? E, Sônia, e assim, então, pensar de forma positiva e atrair isso, não quer dizer ter frieza também com relação a esses fatos que vêm acontecendo, né? Claro, de forma alguma, todos nós somos afetados, a gente fica impressionado com isso, né? E a gente, de forma alguma, gostaria que acontecesse próximo da gente, com pessoas que a gente ama. Mas a gente percebe, e aí como terapeuta energético espiritual, eu me vejo na responsabilidade de conscientizar as pessoas disso. Existe uma batalha não visível acontecendo a todo tempo. E quando a gente entra nessa frequência de medo, de raiva, de vergonha, de culpa, a gente tá alimentando essa energia. Então, eu vibrar em medo, eu entrar nesse pavor, eu não tô ajudando, eu não estou resolvendo. Então, não se trata de ser frio ou se dessensibilizar com esse processo, mas de buscar uma frequência mais elevada que vai trazer saúde pra mim e para os meus. E, consequentemente, eu também vou tornar a sociedade mais sadia, né? Então, eu tiro forças, eu mino forças, porque por trás dessa batalha, o objetivo desse tipo de acontecimento é realmente gerar essa onda. É gerar essa massa, é como se fosse uma nuvem negra que tá pairando sobre a sociedade nesse momento. E quanto mais gente vibrando em medo, mais a gente tá dando energia pra isso. Então, eu tô alimentando esse monstro quando eu entro nessa frequência. Agora, quando eu viro a chave, ainda que eu esteja super sensibilizado e sinta muito por tudo que tem acontecido, mas quando eu vibro em gratidão pela segurança da minha família, quando eu vibro em amor, por essas pessoas envolvidas tentando mandar uma frequência positiva pra elas, eu tô alimentando a outra nuvenzinha, né? A nuvenzinha branquinha aqui que vai, de alguma forma, reverter isso. Você comentou alguma coisa ali da baixa frequência. O que seria isso? Isso. Essas são essas energias? Isso. Então, assim, tudo que a gente pensa e sente, a gente gera uma frequência vibratória. Existe um estudo que foi feito pelo David Hawkins, que é... Vocês podem pesquisar aí na internet, a escala de Hawkins. É um triângulo invertido, onde ele fez uma associação entre o que eu sinto e o que eu vibro. Ele fez o teste na pele mesmo das pessoas pra saber. Então, ele induzia o sentimento e media qual é essa frequência. E aí, dentro dessa escala, a gente percebe que sentimentos, por exemplo, de vergonha, de culpa, de medo, colocam as pessoas nisso que a gente chama de baixa escala vibratória. Então, tudo que acontece de negativo na nossa vida é alimentado por essa baixa frequência. Então, quando eu tô sentindo, alimentando esse tipo de sentimento, eu tô dando energia pra essa frequência mais baixa. E assim, como podemos afetar as outras pessoas, assim, Sônia, com essa baixa frequência, sem ao menos a gente perceber, são comentários, ou as pessoas às vezes vêm falar alguma coisa, você já continua naquela mesma vibe de energia baixa, acontece isso também? Seria mais ou menos assim? Claro que quando a gente chega a externalizar na palavra, o poder é muito maior. Mas você não precisa nem abrir a boca. Sabe aquela coisa de quando você chega perto de alguém, você já sente aquela coisa, né? Uma aura negra ao redor da pessoa? Essencialmente é isso. A gente tem o poder de captar a energia um do outro, a gente sente. E como é frequência, é onda, vibra, eu sou diretamente afetado. Algumas pessoas aprendem, a gente ensina no consultório, inclusive, formas de se blindar dessas energias. Mas tem aquelas pessoas que são esponjinhas, né? Onde chega, já capta tudo que tem de energia do outro e acaba sendo totalmente afetado por isso. Então, é automático. A gente, muitas vezes, não tem controle sobre esse processo. A gente só sente, né? Isso também se torna, assim, um ciclo vicioso. Porque, assim como o medo, nós também temos essa tendência de puxar sempre o lado negativo, né? É difícil alguns que já chegam sempre falando do lado positivo. E como lidar com esse ciclo? Isso. Então, é se percebendo dentro desse ciclo, né? Eu preciso perceber, primeiro, se as pessoas estão vindo me trazer coisas sempre negativas. Onde eu chego, as pessoas vêm me contar uma história trágica. Opa, eu devo estar nessa frequência. Porque as pessoas sentem. Os assuntos sempre dão sintonia com aquilo que eu tô vibrando. Então, eu preciso, primeiro, me perceber. Aí, eu mudando a minha forma de pensar, eu consigo sair desse padrão. E sempre, de forma consciente, não alimentar esse tipo de energia. Então, aquele negócio de competição de tragédia, né? Ah, o fulano me conta uma história ruim, eu vou e conto uma pior. É só alimentar mais ainda essa frequência ruim. Então, alguém que já tem medo, sai dali apavorado, né? Então, realmente, é eu me perceber e conscientemente fazer essa escolha, né? De mudar isso. Sair desse jogo e não dar corda, né? Não dar mais energia, mais alimento pra esse tipo de energia. Mas, tipo assim, Sônia, quando acontece, infelizmente, algo ruim, né? Como não alimentar, então, essa negatividade aí com base nesse fato? Isso. Então, a primeira coisa que é muito importante é a fé, a confiança no processo divino. E aí, assim, eu sinto muito por tudo que tem acontecido. Eu, claro, existem medidas de segurança que precisam ser olhadas, precisam ser tomadas, perfeito. Mas eu não posso entrar nessa vibração e dar mais energia pra isso, né? Então, realmente, é fazer a escolha de pensar diferente. Então, aquilo que nós falamos mais cedo, né? Mandar energia de amor pra esses pais, fazer uma prece, me conectar com a energia de anjos da guarda, de seres divinos, de luz. E aí, eu mando pra essa família, pra essas pessoas que estão afetadas, pra essa comunidade mais próxima ali, que certamente sofreu muito mais com isso tudo, né? Essa energia positiva e não a minha energia de medo. Porque aí, quando eu mando medo, eu tô piorando a situação pra eles, dificultando ainda mais esse processo. É isso aí, gente. Então, vamos pensar, né? É positivo, mandar energia positivas também, pra poder melhorar esse mundo aí também, e que diminua essas coisas que estão acontecendo. Quero aproveitar, Sônia. Obrigada. Gratidão por ter vindo aqui. Obrigada. E se você, de repente, quer saber mais sobre esse assunto também, pode interagir com a gente, ver o que vocês querem ouvir aqui, que a gente convida a Sônia novamente.